Quando você for testar, você tem que testar pessoas, não contrata alguém, você vai trabalhar aqui. Traz um dia pra sua cozinha pra testar. Faz três dias de teste, um dia de teste, um dia é pouco, tá? Um dia é pouco pra você entender. E a Sabrina falou assim, e tem pessoas e pessoas, então ela testava até as capacidades cognitivas mais básicas da pessoa. Dá uma tarefa muito básica e acompanha como é que essa pessoa faz. E aí você vai talvez ter uma ideia do perfil dela. E eu gosto também de sempre observar se a pessoa é proativa. O mínimo possível. Então no teste, vê se a pessoa, tipo, quando você tá lavando uma louça, pode deixar que eu lavo a louça. Observar essas pequenas atitudes, sabe? Que você sabe que a pessoa vai ter esse tipo de atitude no decorrer dos dias trabalhando com você também.